Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha, né? Hoje é dia 19 do mês 6 de 2020. Eita, passando rápido, né? Então, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, que tal a gente fazer uma oração, né? Fala com o Papai do Céu primeiro e aí depois a gente dá continuidade, ok? Então, vamos lá! Junta os pezinhos, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e baixa a cabecinha. Papai do Céu, te agradecemos porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é perfeito, o Senhor é bondoso. Te agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos. Obrigada, Papai do Céu, por cada bênção, por cada idade que a recebida. Papai do Céu, que a gente apresentar as metas, os objetivos da nossa escola. Abençoe para que cada criança, cada aluno venha se desenvolver, venha aprender. Abençoe também cada funcionário. Abençoe os professores. Fica conosco, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém! Muito bem! E agora a gente vai para a nossa chamadinha. Lembrando que a chamadinha é para responder em inglês, ok? Yes, present, I am here e I am present. Então, vamos lá! Ana Júlia, Enzo, Helena Ana, Eloá Souza, Eloá Sofia, José Lucas, Lívia, Luiz Miguel, Isabela Macedo, Murilo Emanuel, Murilo Emanuel, Maria Vitória, Márcia, Nicolas, Nicole, Vitória, Yudi Gabriel, Laila. Muito bem! E na nossa aulinha de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre fruto e sobre fruta. Ah, pois é! Fruta não é a mesma coisa de fruto. Existe aí uma diferença pequena entre os dois, mas há sim uma diferença. Então, vamos lá! O fruto é o termo botânico aplicado ao órgão que tem a função de proteger e determinar as sementes. Já a fruta é o termo popular aplicado aos frutos doces e comestíveis, como banana e uva, mas não é aplicado ao tomate, que é um fruto, mas não é doce. Tá? Agora que você vai entender um pouquinho dessa diferença do fruto para fruta, a gente vai ver a imagem de algumas árvores frutíferas, tá? Então, aqui tem a imagem da mangueira, né? A árvore da manga. Quem gosta de manga? Manga é uma delícia, né, gente? Aqui temos a imagem da macieira, né? Que é a árvore da maçã. Maçã é uma delícia também. E temos também o pé de limão, né? A árvore da limão. Se bem que aqui está parecendo mais com a laranja do que com o limão. Mas, enfim, tem o limão com a casquinha verde e tem o limão que fica assim, com a casquinha, né, da cor da laranja. E agora, meus queridos, a gente vai ver alguns frutos que são típicos da nossa região, né? São bastante típicos aqui do Pará, certo? Então, nós temos, ó, o iribá. Então, ó, B com I, B, R com I, Ri, B com A, Bá. Iribá. Olha, eu já comi e é uma delícia, né? Quando ele está madurinho assim, ele fica bem docinho. Outra fruta típica do estado do Pará é a pupunha, tá? Então, aqui, ó, P com U, P com U, P com U, P com U, NHA, Pupunha. Tá bom? E temos o famoso açaí. Esse todo mundo conhece, né? Uma delícia utilizada em vários pratos, né? Então, ó, A, C, 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 D, Lha com A, Sá, I. A, Sá, I. Uma delícia. E agora, meus amores, vai passar um videozinho, vai ter uma musiquinha que vai ensinar vocês a falar de algumas frutas em inglês, né? Para que vocês também possam aprender a falar o nome das frutas em inglês. Agora que a gente já viu algumas árvores frutivas, que são as árvores que dão fruto, já vimos algumas frutas que são típicas da nossa região, né? São típicas do Pará. Então, vamos lá ver o videozinho agora. Olá, amiguinho. Espero que esteja tudo bem com você. Olha só o lugar que eu estou hoje. Eu vim para a feira. E aqui na feira temos diversos tipos de frutas. O que você acha de aprender a falar o nome das frutas em inglês? Ah, a ideia é legal, né? Então, vamos lá aprender a falar o nome das frutas em inglês. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A primeira fruta é a... Maçã. Maçã em inglês se diz... Apple. Apple. E essa amarelinha aqui todo mundo já conhece. É a banana. Banana em inglês se diz... Essa aqui é a pera. Pera em inglês se diz... Bear. 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 Esse aqui é um morango. É uma delícia, morango. Eu adoro morango. Morango em inglês se diz... Strawberry. 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 Essa aqui é a laranja. Eu adoro suco de laranja. Laranja em inglês se diz... Orange. Orange. Eu adoro essa fruta. É a uva. Uva. Uva em inglês se diz... Grape. Grape. E essa grandalhona aqui é uma delícia. É a milancia. Milancia em inglês se diz... Watermelon. 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 E a nossa aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado, amiguinho. Deixe nos comentários qual é a sua fruta preferida. Deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostaram do vídeo? Conseguiram falar o nome das frutas em inglês? Muito bem. Só tem criança inteligente, esperta, bonita e educada. Então, para finalizar a nossa aula, vocês vão fazer a atividade do livro de Cato Verde, tá? Do livro Sabe Chão. E a atividade de vocês está na página 77, 77 e na página 78, 78, tá? Eu desejo a vocês um ótimo sábado, um ótimo domingo, um beijo, bem grandão para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.